Ainda com notícias internacionais, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o relatório da produção e do rendimento das principais commodities, a estimativa movimentou o mercado internacional. Essa quarta-feira foi um dia intenso para o mercado de soja nos Estados Unidos. Enquanto o Departamento de Agricultura do país divulgou uma estimativa de redução de rendimento do grão, os contratos futuros da soja subiram na Bolsa de Mercadorias de Chicago. No relatório de oferta e demanda de outubro, a safra norte-americana de soja teve uma redução e deve chegar a 117 milhões de toneladas. Fazendo uma análise geral da safra mundial de oleaginosa, o relatório estima uma projeção de mais de 390 milhões de toneladas, o que significa um pequeno crescimento em relação à projeção do mês passado. Já para a safra mundial 2022-23 de trigo, a estimativa é de queda, devendo chegar a mais de 781 milhões de toneladas, quase 1,5 milhão a menos do que em setembro. Para o Brasil, o Departamento norte-americano estima que a produção de soja pode chegar a 152 milhões de toneladas, um aumento com relação ao previsto em setembro. A safra de trigo brasileira também teve um aumento e está projetada em mais de 9 milhões de toneladas.